Canal Rui Amix Canal Rui Amix C10 no Youtube Vem DJ Felipe Cobiçado Vamos nessa começando mais uma resenha bacana Aqui na casa do nosso parceiro AEP Vai começar Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Nunca dá Sinto muito não deu De veio o céu a lua O meu mundo Você só me fez sofrer E você? Você me veio Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Essa saudade, saudade, amor Olha meu parceiro Bismarck e Almeida E aí, bis Bora pra cima, mano É o homem dos melhores eventos E ele gosta dessa que eu sei É difícil seguir A vida Sentir Não dá pra ser feliz Como alguém Que o quê? Infelizmente somente Quem é o amor? Amor em cafajés Foi? Mas meu coração Não, 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 viu você Me fez de bestar Vai, Ian Solta a voz comigo agora, vai Mas, mas Quem perde é quem traz O quê? Eu não te quero mais Toma! Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Bora pra cima, minha amiga Elane Fantasminha Sabe que é nó Esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo E você? Não vai sentir o bolso do meu beijo nunca mais Bora, Thalé É o teu momento É o teu momento Quem perde é quem traz Só os velhones Só os velhones Só os velhones Bate Olha isso, Aline Olha isso, Aline Toma, canta Vem nas tuas coisas e vem morar na minha vida Te liga nessa música, bicho Tu tens tudo Que um dia eu sonhei Super Quero ser feliz contigo Quero ser teu um pra mim Essa é a história de uma mulher que eu não encontro o cara Da que lado E quer ver aquele romance top mesmo Conte Que ela fala e ele diz Meu amor As vezes nós é o meu amor A lua A lua Contigo eu fui feliz E você está no puto Aí você está no puto Do coração E diz que não vai acontecer Diz para a cara que você voltou Diz para agora Fala agora Diz para ela agora Diz para a cara que você nunca Diz bebê Só senti o pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Confessa Confessa que vou chorar Confessa Um dia você vai me amar E eu Eu vou te deixar Se tu amante não Chega de brincar comigo Te dedique Se tu quiser a gente pode ser Play no final de semana Se me enganar Você me ouviu e avisou E agora quer voltar Chega De ficar pensando Que eu sou tu e você vai ficar brincando Agora Eu vou te deixar Se você quer o meu amor Você vai ter que rodar 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 Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar 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 Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar 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 Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar 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 Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar E aí meu parceiro Rodrigo Menezes Estamos juntos Poneguitado, viu o WhatsApp? Sabe o que é nóis, garotinho? A frase aqui do Cobiçado O Cobiçado Alguém falou Que andei mostrando seu retrato Isso é conversa Sua vida quer se ver Não me interessa Eu te asseguro Eu não me lembro de você Isso é o mim, vai Segue a sua estrada Eu já tinha E deixa um abraço muito carinho Sabem que a Larissa Magalhães está aí com a gente Fala, Vitor! Depois do chão a parte do nosso amigo Calvi, meu irmão Tamo tomando aquela na mani Curtindo as marcas Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Se eu brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu E na verdade é... Na verdade hoje é o primeiro dia É só os marcantes que marcaram Aqueles corações apaixonados Fazer a Elane lembrar da beiradinha aqui Agora diz pra mim Como vou ficar sem te tocar E nada? Se nada faz sentido Quando olho você não está Bora, Itália, te dedica E a cada segundo Com uma lágrima no olhar Amor É o teu momento! Oi? Ela está de volta mais uma vez! Manda, manda, onde você gosta, ouça carinha, toca, toca, toca Olhe meus olhos, e veja, o quê? E veja que você está aí, como o ar que me envolve Preciso de você, o que você quer beber O que você quer, eu quero muito mais Vamos estar ouvindo a voz do coração Chama, chama, chama E vem ficar comigo assim Me diga onde estás, me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor, volte para me amar Eu estou aqui, curtindo o neve Fora Brasil, meu amigo Augusto O dia de TBT foi ontem Mas esse momento já está registrado De ligação O TBT de hoje é com a sua foto Foi o tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar que me amou Que se doou bom Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machinquei vai sem querer Mas tudo que eu quero é você E a vibe do cobiçado hoje No oferecimento de toda a linda Belém Vai pra cima Siga no Instagram Arroba Rian Mix CTS Vai cobiçado Toca papai Vai Uma mãe de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais ser bom Enquanto durou E aquela ligação Liguei a rua pra ele Mas deu fora de área Falei com meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor E o que? De tudo que vivemos O que papai? Que pena acabou São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam Machuca o coração São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam Machuca o coração Toma! Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Preciso ouvir sua voz Tu tá como? Estou só Tu tá como? Tu tá como? Vem me ver Tô sofrendo Quero querendo ser Depende de quem? Depende de quem? Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Só depende de você Só depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Vai, baby É só de machucante Foi uma noite linda de luar Você estava tão só rolando o mar Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Como um anjo em minha vida Você surgiu em mim Se não vou amar O amor que eu sempre quis Me faz feliz demais E me esqueci Meu é te amar Essa distância Machuca cada dia mais Estou morrendo aos poucos Sem você eu fico desenhar Diz O teu sorriso Levo sempre em meu olhar Meu coração diz Por toda a vida vou te amar Inesquecível é te amar Você me perdeu e agora chora Bye, bye, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um outro amor Estou cansada de sofrer Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que te arrependeu Posso até sangrar Que agora já não dói mais Me acostumei Já parei de chorar Quando alguém fala de você Eu sei Te perdi Não dormi Me acabei Nunca mais Volto atrás Pois demais Não mereci Teu amor Sabe Deus Onde foi que eu errei Tudo bem Mas essa noite Eu sonhei Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que te arrependeu Tô morrendo sim De saudades Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Sem você Não sei onde vou parar A solidão Não me deixe nem pensar E você Baby Veja por aqui Coisas que lembram nós dois Baby Olhe pra trás E me segue Baby Volte Vendo o meu coração Mas não posso me ajudar Vai com defeito Eu sei Mas me compre Se eu errei Não dá mais Vendo o meu coração Mas não posso me ajudar Vai com defeito Eu sei O que mais me compre Mas com ele Não dá mais Que ele vê É o hino É o hino Uou Fora pra mim Toda essa história Que você fala Eu já senti Tanto por você Diz Mas já é tarde O tempo fez Eu me recuperar O que aconteceu? Já passou É aquele jogo E o jogo virou Sofri, eu já quis Sofri por ti Agora você mesmo Pode ver Tudo que eu tinha No coração Era um grande amor Nessa paixão Sofri, eu já quis Sofri por ti Agora você mesmo Pode ver Tudo que eu tinha No coração Era um grande amor Nessa paixão Manda cedo Manda eletra Batida incomparável Incomparável Estou sozinho Sinto ser do meu lado Sei que não é verde Sem beijar Teus fábios É um desartim Eu estou sendo sincero Tu tá como? Fala aí! Estou apaixonado Apaixonado, bicho! A soma de três corações Todos são engana O que? Sabe o que os outros Pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto Por quê? E o que? Quando você volta Em se ensar E vou cair Mais uma vez Fecha os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Penso pra não ir Coração partido E os lábios Lábios divididos De amor E eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Eu vou ser só pra mim Teu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor Dividido Canta música firme Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Esse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Fora pra mim Preciso te encontrar Não importa o tempo Que passa não Eu sei que um dia Você vai me amar Você vai Não vou perder você Eu sei que fui eu quem Mas voltei pra te amar Foi um bom E te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso Pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui eu quem Mas voltei Mas voltei Você diz que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou a perdona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer Fala pra mim As outras coisas de amor Fala pra mim Vai Vai Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Seu plano vê Largue essa mulher Que eu faço de um jeito Que ela não sabe Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Vem, fica comigo Seu plano vê Largue essa mulher Que eu faço de um jeito Que ela não sabe Vai Que ela voltou Só na mão Já não sei mais o que é certo Diz Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Do tempo, bicho Do tempo das fronteiras Bicho Grita, grita Grita Baby vem pra mim Agora amor Vem ficar comigo Te quero onde for Não sei viver Nessa solidão Hoje eu vou sair Nesse espécie de ar e som E o DJ de Ninho A detonar No novo super pop Lula, clã, 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 clã Mandando a red Blu, 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 blu Tu orquê de fogo Foi que é de fogo De três horas Seja um Ninho Agora amor Depois a mão Passe todo Depois o resto De três horas Seja um Ninho Agora amor Vem curtir Esse som A frapple Super pop Para mim, Miguelani, segura essa pedrada aí, ó Me diga por que não pensa mais em mim Diga Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim Só você sabe bem quem sou Então por que me abandono? Você quer o que? Fala Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada Lembra quando eu disse que você me contratava Mas agora você se foi E não gostou em nosso amor Aí você diz Hoje eu vou te provar Escuta Estude essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração E você deixou de lado Toca pra mim Toca a date de Júnior Clim Faça a canção que ela vou Que eu vou lembrar Nós dois Você jurou dizer a verdade Me diga então por que mentir Mas tudo bem eu te perdoo Não brinque comigo assim Eu entendo Você deve estar amando outra Melhor então eu te esquecer Hoje eu percebi que o seu amor por mim acabou Toda noite Quando eu vou deitar a cama é fria Eu vou chamar por teu nome O que aconteceu Baby Agora entenda por que partiu E por que se foi assim Não consigo me encontrar A noite é fria sem você aqui Meu coração chora de amor por ti Em meus sonhos vou te amar Canal Brilham Mix CDs Você vai! Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só malo dizer Tudo que eu sinto por você Com o DJ Alessandro Duarte E o DJ Itapó Acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Segura agora Me perdi nos seus beijos E você hoje diz que não quer saber Se sofre o meu pobre coração Canta, Manu! Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez tive um outro rapaz Que me fez você chorar Por causa de um amor E o que? Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Luta! Eu já lutei pra superar Não mais te amar Tu lembra? Mas eu lembro De nós dois O novo amor Já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro De nós dois De nós dois Você pede o meu amor E o que fazer não sei Então menina quando eu conheci Você Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei Não sei Se não entende o que aconteceu A menina os desagresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor É impossível Esse amor É impossível Toma! Eu vou revelar Um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Não espalhar Já faz um tempo Que eu me encamei Com o certo ao pé Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazer Uma declaração Pra registrar O que passa Do meu coração Eu declaro Pros devidos Fins E agora eu te quero Só pra mim Se quer saber Como você Se esconder Isso não tem sentido Não tem não Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Uma de vinte e cinco Nada faz sentido Só era dar um toque E me avisar E eu? Eu tava chateada sim Mas quer saber Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem Esquece Isso passa Sexta-feira Tô te temperada Se por noite Eu voltava ao passado E parei até a gira Ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E nem te deixaria Não me deixaria Mas eu não posso apagar O que aconteceu E esse sentimento O que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor Me diz agora Por que não voltou? Olha no meu olho E diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora Por que não voltou? Olha no meu olho E diz que acabou Segure suas lágrimas Não é amor Eu quero um tempo Não é amor Eu quero um tempo Não é amor Se você tiver tempo pra me Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Eu quero que você me diga Se me ama, se não me quer mais Só fico nessa solidão Esperando a resposta do coração Por favor, me liga amor Eu quero que você me diga Se me ama, se me quer Se me quer como mulher Volta pra mim Tô com saudades de ti Eu te amo amor Volta, volta logo Volta, bebê Não dá mais pra viver Eu só quero Vai pra cima! É, só quero ter você aqui, amor Sentindo que eu dou teu beijo Teu corpo engançando no meu corpo Não dá para de ressentir Tô sozinho, tô sofrendo Precisando de você Só quero que me diga amor Me desloque, por favor Eu quero que me diga amor Se me ama, me desloque, por favor Se me desloque, por favor Se me desloque, por favor Eu quero que me desloque, por favor O que fazer se eu tenho que escolher? Vai, bicho! Está tão difícil esconder, não dá Bora pra mim, vai! Se escolher amor, eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Eu não tenho você pra me abraçar Se escolher amor, eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Eu não tenho você pra me abraçar É isso que tu queria, Lani? Segura! É marcante no teu corpo Aí, toma-te! Havia a primeira vez Que me apaixono por alguém Só que isso é pompilho, meu irmão Se me perguntar não sei De onde vem Você sabe ou não sabe? Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Em pensamento A luz encaniga o sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu Sabe aquilo foi algo sozinho Para que o seu filho segura Como o cinderele Ao seu lado momentos de amor tão lindos A distância só faz machucar Diretamente da Deluxe Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Eu vivi com você Eu vivi com você Com a mensagem era também da Deluxe Em nome de toda a linda Belém Oh, baby Oh, mate, bebe Eu não consigo acostumar A não te ver na cama Uma tristeza bate em mim Como noite sem luar Mensagem no celular Pedindo pra atender Mas acho que é melhor Existir e não lhe E você diz Correndo ao ver sua foto Correndo ao ver sua foto Corro de saudade E ouvir a sua voz Acaba que o celular vai tocar Digo alô, como vai? E você responde Como acha que estou Se lhe vi com outra Juro mudar meu jeito Não me troque por ninguém Se no passado errou Como saber se aprendeu Você está tão longe Porque você não volta Meu amor, te peço Meu amor, te peço Estou ficando louca Só penso em você Meu amor, tu és Meu amor, tu és Vou tocar mais essa aqui, olha Se eu fosse um garoto Eu faria diferente Eu não te tratava assim Batida Eu não te magoava assim Não me deixava só aqui Chegaria mais cedo Não de madrugada Não te trairia Não faria nada Que te magoasse assim Eu cuidaria mais de mim Não sairia tanto Só com os meus amigos E te levaria Pra curtir comigo Eu não te deixava assim Querendo separar de mim Mas você é um garoto Eu tenho que entender Todo homem leva um tempo Pra poder crescer Para e pense um pouco Pense mais em mim Porque se eu fosse um garoto Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim De todas as loucuras que fiz Na minha vida A maior foi deixar você Você é bem que avisou E o bobo aqui ficou Sozinho querendo te ver Você se foi Já faz muito tempo Que eu não estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você Aumenta mais e mais A cada dia Coração que chora Dor que não melhora Sou de louca Chega o peito Tô na hora E a minha consciência Me faz ver que eu errei Naquele dia Perdoa amor Perdoa amor Perdoa e volta pra mim Perdoa amor Perdoa amor Não dá mais pra viver assim Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Diz pra mim agora vai Ainda ontem insisti em te ligar Diz pra mim agora vai Não sei porque não atendeu Diz Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão O que todos querem é só separar nós dois Você é o que querem Vou continuar te amando E não tô nem aí para o que eu sei Bora Vitor Aquele jeito Carro E dar valor Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim E o nosso vai O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor Todos... Cobiçado 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 Toca! Te diga Que saudade de você Que vontade de te ver Vai! Te abraçar E sentir o teu O que é que o batida gosta? De ouvir a tua voz De ficar contigo a só E você? Nos trancar Te despir Fazer amor Até o que? Até o sol raiar Até o sol na... De beber! E vai chover Cinco dias sem parar Trouxinho dá valor E vai passar o furacão Em nossa cama Passar o furacão não Passa sábado Ele falou E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chama Anda capricho 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 A batida Comparada Com o Melody Frank Produções Frank Produções A batida Perfeita Com o Melody Com o Melody Diz! Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu Calor Vim! De ouvir a tua voz E ficar contigo a só Nos trancar Te despedir Fazer amor Vai pra mim Fala pra mim Vai chover? E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chama Amigo, vou lembrar Aqueles tempos que todo mundo Curtia lá no Jurulas Lá no Porto de Marés Vai começar a primeira! Joga a mão pra cima Passou quem me dá um grito Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Do tempo do Porto de Marés Tu lembra, Augusto? Para, para Sou Júnior Vou sair pra algum lugar Onde eu possa encontrar Alguém Amor Chega de sofrer assim Você preferiu me trair Sofrer Não vou Não vou Não vai não E quem sabe eu encontro Um novo amor Que me tire essa dor E me faça não lembrar O que rolou Entre eu e você Mas só penso nos momentos Que eu passei Junto a você Já tentei, mas não consigo Te esquecer Volta, vem, me vê Fala pra mim Eu não quero Minha vida sem você Nunca vou te esquecer Toca com o bisado Oh, cobiçado 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 O show do WEG me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Vem, 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 vem O WEG é de fogo, amor DJ L só tocar Me junho a metralhar Com os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Vem, 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 vem Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som do H de fogo Faz o S Com o super pop Pop O H de fogo O H de fogo Só as pedrada do tempo do Porto de Maré Acho bacana quando ela chega E fala assim, olha Te liga só Vem, 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 vem Viajo na batida Me dá prazer Vem logo pros meus braços Me aquecer E se você não vem Eu vou enlouquecer Preciso de você Vem, meu amor É, meu amor A noite está fria Se você estou Sozinha nesse quarto Ficar eu não vou Eu vou curtir o som Do meu coração Que bate com a emoção Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Eu sei que você vem Eu vou curtir esse som O H de fogo Arrasta fovão Com o DJ Erickson E DJ Juninho Joga a mão pra cima Faz o S, faz o S, faz o S Eu vou curtir esse som O H de fogo Arrasta fovão Com o DJ Erickson E DJ Juninho Joga a mão pra cima Faz o S, faz o S, faz o S E quem sabe eu encontro Um novo amor Que me tire essa dor E me faça não lembrar O que rolou Entre eu e você Mas só penso Nos momentos que eu passei Junto a você Já tentei Mas não consigo te esquecer E você Toda vez Deixa eu ver O que você quer? Eu não quero Minha vida sem você Nunca Começando aqui, bicho Simplesmente Acho melhor Fiz Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Vem meu amor Vem meu amor Meu amor será que foi em vão Os sonhos e planos Para nós dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Amor É como o vício Você vem me procurar Como faz desde o início Cada vez que quer voltar É como o fio No calor da minha cama Você jura que me ama E me pede pra ficar Logo o quê? Logo agora Que eu quase esqueci Que eu me acostumei A viver só Sempre sou Meu amor Não consigo esquecer de você Bora pra cima Tudo lembro de você Só acho marcante Só acho marcante Que era você a mais beca Um Dois Canta vai Canta vai Canta vai Bora primeira vista Parece que foi tudo Tão intenso Quero tanto te amar Não vá Sem dizer seu telefone Eu preciso saber Tu tá como, Augusto? Estou como criança perdida Então pega essa daqui Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento Que tenho por você Oh yeah Você é dona dos meus sonhos Fique imaginando a tua boca Dizendo assim Vem pra mim Vem pra mim E você? Você parece criança Que precisa aprender O meu amor Se eu for fora A vida continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar Quando eu não estiver A minha voz vai estar Não adianta esconder Eu tô machucado Hoje por você O meu coração É um menino Que chora Por dentro Aquela noite De amor Ódio nos olhos Que falei de amor Que na vida Tudo passa Isso tudo passa Bora pra cima Sérgio Arcandio Olha quem quer lembrar Bisbarque Segura Você vai Eu vou encontrar você Na festa do Super Pop No H de Fogo não vai resistir Sei que quando o H de Fogo voar Vai me entregar seu coração Faço tudo pra não te perder Pode fazer Faz o H de Fogo só pra mim Diz que vai me amar No H de Fogo vou voar Super Pop Super Pop DJ Elison e DJ Juninho Sei que vão metralhar Seu coração Super Pop Eu sou DJ Josima e DJ Betinho Sei que vão metralhar Super Pop Que pra sempre sou Esse sete é você eternizado Meu irmão Te liga só O amor que um dia eu chamei Encontrei em você Seu jeito de me amar Me faz enlouquecer De o meu e o seu Meu eterno amor Não vivo sem te ter Não Ao mundo inteiro vou dizer Que o nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixona Sou das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu é Chico Ele Toma agora, segura Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu e você Quantas vezes Floreceu o amor Mas você Nem me deu Você deu Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você me abandonou Oh 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 Um novo amor, que mudou o meu viver, esqueci o que passou, decidi não mais sofrer, encontrei um novo amor, que mudou o meu viver, esqueci o que passou, decidi não mais sofrer. O Cobiçado do Mega Robinson Estamos fechados com o pop, estamos fechados com o pop, fechados com o pop Pra lembrar que eles temos! Já marcamos pelo WhatsApp, está tudo certo pra curtir a música. Na baladinha dos Jurunais, como o pop live quer uma loucura. Já marcamos pelo WhatsApp, está tudo certo pra curtir a música. Na baladinha dos Jurunais, como o pop live quer uma loucura. É putaria, é uma loucura, a baladinha dos Jurunais. É putaria, é uma loucura, a baladinha dos Jurunais. Já marcamos pelo WhatsApp. Canal Vian Mixed 10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Gangue do Eletro! Para o americano! Para o americano! É nóis na pressão, é nóis meu irmão! É nóis na pressão, é nóis meu irmão! Lá vem o Eletro, fique ligado! A batida alucinada que domina todo o Estado. Meu amigo americano, chegou de Nova York. Veio conhecer a parede do Norte. Ele é desviado, e ele está aqui. Fala aí, americano, que é moçada que eu vi! Yo emissam, yo basalasam, yo elisam, yo basalasam, yo elisam, yo basalasam. Vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo. Vamo que vamo, vamo que vamo. Fim de semana, tô de bombeiro, quero é dançar. No super pop, no rubi ou no topinambá. No mega príncipe vou curtir, seja onde for. Vou de garro, bicicleta, até de popocô. Não quero onde ser besteiro, pra pé curtição. Pegar as gatas, mais gostosa do salão. Se pinta alteração, fico de longe, irmão. E se o negócio esreba, sai o fora do salão. E o que, o que? Vou no pop. Não vai não. Vou no pop. Não vai não. Vou sim. Não. Vou sim. Ah é? Para do que papo de querer me segurar. Vai adormir cedo pra amanhã eu trabalhar. Cadê o dinheiro da minha carteira que tava aqui? Eu comprei um leite pro poder de viver. Eu sempre tenho desculpa pra me dar. Né, 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 né. Essa mulher chata, né, com essa mão. Ah tá, tu é que fala demais. Lê, 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 lê. E hoje o águia tá fora de Belém. Mas e assim vai deixar o jogo com nós. Não é o topo curtir. Somente dessa vez. Nunca mais, nunca mais. Vamos incomodar. Vou fazer uma pergunta agora. Ele vai, Tyler? Aê. Ele vai? Vai todo tchau, mãe. Ninguém culpe, mas eu vou. Então vai dançar a mão. Então vai dançar a mão. Ela faz a cobra suprir. Ela faz a cobra suprir. Época do eletro. Época dos solinhos. Vamos. Nós tu tremia nessa época, Nauzi. É, X1, vai. Quero ver o X1. Eu quero ver o X1. Augusto, filho do Grauxinho no treme. X1. Ró, ró. Vai, 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 vai. Primeiro grauxo, esse de F.A.E. Isso. Quero ver. Quero ver o Grauxinho agora. Agora é de Elson. Ensina pra moçada. Junto com o DJ Edilson. Essa onda despintada. Agora é de Elson. Ensina pra moçada. Junto com o DJ Edilson. Agora, agora. Essa onda despintada. Se liga na contagem que agora eu vou fazer. Junto com o Mega. Você se for me preparar no 3. Se liga na contagem que agora eu vou fazer. Junto com o Mega. Quero ver agora o treme, o treme. Três. A onda é tremer tudo, hein? Vai, vai. Adoro, Mega. Um. Dois. Treme. Três. Treme. Treme tudo. Treme, 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 treme. É o X1 do treme. É o X1 do treme. Treme, 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 treme. Treme, 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 treme. Aí mano bravo, quem tá doido que se segura Por quê? Porque a festa vem começar, meu DJ Agora E vai tremendo E vai tremendo E vai tremendo Treme tudo, treme tudo Primeiro tu descansa, graus Agora lá vai Augusto Filho, pro treme, ó Um, dois, três, vai Olha a tremidinha Vem nesse ritmo aqui Let's go Como é que? Vai Dá na chicotada, vai meu burro, falou Dá na chicotada, animal Que negócio é esse? Dá na chicotada, vai meu burro, falou Dá na chicotada, animal Que negócio é esse? Puxa, 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 puxa o carretel Puxa, 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 puxa o carretel Bora batala, bora batala, bora batala Bora batala, bora batala, bora batala Vem nesse ritmo aqui, ó Como é que é? Dá sim E no passinho Só não pode pegar santo agora Chama, chama, chama É a letra mais difícil Encontramos o rei dos palcos Encontramos ele E mexe a cabeça O quadril e vai Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Eu saí pra curtir Com o áudio O som é digital O cenário é less Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Treme aí, moleque 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 O cn, meu nome e o seu Me segui no Twitter Onde mais acessar No oculte diz ter Ciúmes do que ler Não lembre dizer Que era pra valer Que meu coração Pertence a você E aquele lance virtual Começou? Nosso lance é virtual Desse Desse de internet Sem contato pessoal Não é nada sério Não se apegue tanto assim Só quero um amor Se for pele a pele Que me pegue, me abraça E me dê calor Simplesmente acho melhor Hoje eu chorei no par Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Se você não dá O seu porcinho se esconde Cheguei no trabalho Eu só penso em você Eu só penso em você Por nós dois Por nós dois Por nós dois Por nós dois Calando a boca E essa música E essa música é muito top Por isso Quando a mulher Ela escolhe o cara Pra viver de verdade Ao lado dela Então quando a pessoa Também o cara Escolhe Uma mulher Pra viver ao lado dele E essa música Conta um pouquinho Dessa história Aquela mulher Que ama de verdade Se dedica No relacionamento Tiriga na letra Dessa música Canta mano Todo mundo falou Que o nosso amor Era o que? Era frágil demais Que não era capaz Sempre tem aquelas pessoas Que falam Mas não ouvi ninguém Mas ela nunca escuta Que não quer nosso bem É Eu me dediquei Sempre Por nós dois E ela vai soltar a voz agora Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Felipe Cobiçado Cobiçado Calando a boca do mundo Uma de papai E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Pra que pra sempre É só eu e tudo Calando Para nessa F Pera jeito Isso é mano Batida É pra cima Bebê Já nascei mais Onde tu estás O que? Onde tu estás Bem meio que eu lancei essa música No aniversário do mito Julinho da Marina Hoje em dia ela estoura Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem panos Eu preciso ouvir Ouvir quem me queres Pra sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bom Te perdi por tão pouco Já não sei mais Onde tu estás Tudo se for Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Reza, saudade, saudade, amor Te liga só Te liga só Te liga só Eu vivi, me entreguei Toda esse amor Que você vem dizer Que ele quer mais Não consigo esquecer Nossa última vez Foi real, juro que não sonhei Tô correndo ao passado pra buscar Eu lembro de cada parte de você Nos seus beijos sempre viajei Ficou pra trás Tu lembra, bebê? Eu lembro de cada vez que eu me quer Me queria ainda cada vez mais Ficou pra trás Eu lembro de cada vez que eu me quer Eu lembro de cada vez que eu me quer Me queria ainda cada vez mais Ficou pra trás Fiquei longe, distante Pensando em você Procurei um novo amor Eu gosto do teu sabor Como eu fui burra Um doce Só tô aqui Eu quero outra vez Escuta Volte Eu amo você Chuva cai O vento traz Lembranças de você A noite cai A dor aumenta mais Eu me enganei Com esse homem Tente perdoar Estou sofrendo Meu amor Preciso te amar Adoro ouvir a tua voz Ficar perto de você Essa distância Quer me matar Bora, bichemar Que lembra aí, ó Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor não esqueça de mim Era o amor de mentiras Da cama eu fico louca Eu rolo pela cama Pensando em nós dois Nós dois Da cama eu fico louca Louca Eu fico louca Larespace Pensando em nós dois, nós dois Manda aos frontes, a maior referência em vez Bismarck Essa música deu treta lá pra São Paulo com a Manu Essa música é muito top Manu batidou em Bruno e trio Não sei se isso vai rolar Nem eu Nós vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Vale amor Devemos arriscar Você já riscou Eu mesmo então me sinto Vem ter um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tocar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto o mesmo por ti É que agora eu mudei É que agora eu mudei Não sei se te quero aqui Jamais o mesmo É difícil mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como se fosse a última vez É Billy Brasil Banda a partidão do Melody Sucesso Existem noites que eu prefiro pensar Que não soubesse que era a última vez Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentindo mais Como se fosse a última vez Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentindo mais Como se fosse a última vez Escrevo histórias de amor Pequenos versos Que me corróem Em cada palavra meu coração Eu te soltarei Bate aquela bad bitch Lembra o que passou Ei bitch Estou sozinho Quero você comigo E matar essa saudade Pequenos versos Expressam o meu sentimento E a dor Sinto Sem você minhas doites não tem sentido E você? Eu quero como no filme Olhando o final Eu e você Banda Os brothers A maior referência Melody Melody Transcrição e Legendas Pedro Negri